Sol Lá fora a chuva que cai Sol Eu Pego Meu violão Ai Tancho Bordão E esta Canção Tão Triciçal Sou Um Seresteiro A sonhar Ah Sem Ter ninguém Sem luar Canto e a chuva Fria cai Canto nesta Noite assim Chove Solidão Dentro de mim Onde Andará Neste Momento Meu amor Em que Pensará Longe de mim Sem meu calor Tão Tão Sozinho Agora estou Canto e a chuva Não tem fim Chove esta saudade Sobre De mim E E E E E Canto e a chuva fria cai Canto nesta noite assim Canto e a saudade sobre mim